Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais informações desta semana no Parlamento Catarinense. Os deputados da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram o projeto de lei que reserva 50% das vagas de estágio em órgãos do poder público para estudantes que cursam o ensino médio em escolas públicas do Estado. A iniciativa de autoria do deputado Rodrigo Minotto tem como objetivo garantir o equilíbrio de condições para acesso a vagas de emprego. De acordo com a justificativa do projeto, a remuneração proveniente dos estágios incrementa a renda familiar dos estudantes e possibilita o investimento dos jovens na carreira profissional. A proposta foi relatada na comissão pela deputada Luciane Carminati. É muito importante que esse percentual mínimo seja 50% porque hoje 90% dos estudantes do ensino médio em Santa Catarina estão em escolas públicas estaduais. Penso que esse primeiro percentual é bem positivo porque garante em lei o mínimo constitucional. Uma proposta aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente determina que o teste do olhinho seja realizado nas primeiras 72 horas de vida dos recém-nascidos. Também conhecido como o teste do reflexo vermelho, o exame é realizado para a detecção do retinoblastoma, tipo de câncer que acomete os olhos. De acordo com o texto, o procedimento deve ser repetido aos 4, 6 e 12 meses de idade nas unidades básicas de saúde. A matéria de autoria do deputado Sérgio Guimarães foi relatada pelo presidente do colegiado, deputado Pepe Colasso. É um projeto que prioriza que as crianças menores de um ano de idade possam fazer esse teste e aí a gente fazer uma prevenção quanto à questão do câncer. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para a prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2024. Durante a apresentação que é prevista em lei, representantes do governo estadual apresentaram os números sobre a execução do orçamento de 6 bilhões de reais destinados para a área da saúde. O aumento no número de leitos de UTI, a realização de cirurgias eletivas e a preocupação com o aumento no número de casos de dengue no Estado também foram destacados. A gente traz uma preocupação que ela já precisa estar conosco permanentemente, que é a questão da dengue, porque os dados que o Ministério tem nos apresentado nas reuniões nacionais é que nós vamos estar agora numa situação que vai se amenizando, mas precisamos já nos preparar para o período 24, 25, porque ela deverá chegar não em janeiro como foi neste ano, mas ainda em novembro. Nós temos questões como a dengue, que ainda está bastante presente, a preocupação sempre com a questão dos leitos de UTI, leitos clínicos, cirurgias eletivas, que ainda acumulam-se ao longo do tempo, então são aquelas demandas que estão aí no dia a dia que nós continuaremos a cobrar. Os deputados, membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovaram por unanimidade o projeto de lei que inclui o abate da espécie leão baio e de outros animais silvestres na condição de infração gravíssima. A proposta segue agora para a Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal e depois retorna para a Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de autoria do deputado Márcio Machado foi relatado pelo presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, o deputado Marquito, do PSOL. Nosso voto na Comissão de Meio Ambiente, pelo mérito ambiental e da proteção integral desses animais silvestres e de todos os animais silvestres, nós mantivemos o nosso voto pela aprovação com o subservo global aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados, membros da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano aprovaram um projeto de lei que institui em Santa Catarina o selo Autista a Bordo. De acordo com a proposta, o selo tem o objetivo de identificar automóveis que transportam pessoas com o transtorno do espectro autista. A intenção é sensibilizar a sociedade sobre as necessidades dessa parcela da população, já que a maioria dos autistas tem sensibilidade auditiva. A matéria de autoria do deputado doutor Vicente Caropreso teve como relator o presidente da comissão, deputado Antídio Lunelli. Com a criação desse selo agora, nós teremos uma identificação, porque muitos não suportam barulho, muitos ficam agitados, às vezes acontece algum problema dentro, seja do ônibus, do automóvel, na escola. Então, com esse selo aqui é uma identificação e nós conseguimos, digamos assim, ter um pouco mais de consciência, de entendimento em relação a essas pessoas. Autoridades políticas da segurança pública, produtores rurais e comunidade estiveram na Câmara de Vereadores de Sombrio, no sul do estado, para debater a possibilidade de circulação de máquinas agrícolas pelas rodovias catarinenses, seguindo algumas regras. Atualmente, essa possibilidade é proibida pelo Código Brasileiro de Trânsito. Audiências públicas sobre o assunto estão sendo realizadas pelo parlamento em várias regiões do estado, seguindo proposição do deputado Oscar Gutz. Tem mais estados envolvidos nisso, não é só Santa Catarina. A gente vai chegar lá em Brasília, na Comissão da Agricultura, na Comissão dos Transportes também, junto com os nossos deputados federais, estaduais e os senadores, para debater isso lá no Ministério, do transporte, que é realmente ver se nós conseguimos mexer no Código de Trânsito para mudar um pouco, que as máquinas tenham direito também a andar nas rodovias. Claro, de repente, com horário, vamos escutar o que o povo vai debater, mas esse é o objetivo. Representantes da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina e da CDL Jovem estiveram no parlamento para divulgar o Dia Livre de Impostos. Marcada para acontecer em 6 de junho, a data busca chamar a atenção para a alta carga tributária cobrada no Brasil. Hoje pagamos cerca de 40% de imposto sobre os produtos comercializados. Então, nesse dia, nós vamos comercializar produtos diversos em diversos estabelecimentos cadastrados a preço sem a carga tributária. Então, tem oportunidade o consumidor de comprar um produto sem o imposto naquele momento. E isso vai mostrar a todos os consumidores e a toda a população o quanto é elevada a nossa carga tributária. O Dia Livre de Impostos, agora em 2024, teremos 14 cidades participando. São mais de 200 empresas acreditando nesse projeto. E a nossa meta é estar entre os três maiores Dia Livre de Impostos do Brasil. Os deputados aprovaram em plenário por unanimidade o projeto de lei que institui em Santa Catarina o direito das mulheres parturientes de receberem atenção integral à saúde nos casos de perda gestacional ou de violência obstétrica. A proposta, que agora segue para a sanção do governador para ser transformada em lei, é de autoria da deputada Paulinha. E teve como inspiração a história da genitora Raquel e da bebê Melissa, que morreu na hora do parto. Esse projeto de lei, ele nasce de uma história real. Se você parar para entrevistar a Raquel e ela te contar os detalhes, você chora seis vezes. Ela foi violentada, essa é a palavra, inúmeras vezes, desde o momento que ela chegou na maternidade. Com uma criança perfeita, com o seu ciclo concluído. E essa criança vem a óbito por conta das violências que ela sofreu. A importância é que não aconteça mais as violências obstétricas dentro dos hospitais da maternidade. E para que, infelizmente, se haja uma perda de um filho, que tenha toda assistência e acolhimento para essa família, para essa mãe. Os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto de lei que trata da instalação de sirenes de alerta em áreas de risco previamente identificadas pela Defesa Civil como locais passíveis de ocorrência de eventos naturais que possam representar risco à segurança e à vida das pessoas. O projeto de autoria do deputado Sargento Lima estabelece a instalação das sirenes como uma forma de garantir a eficácia do sistema de aviso à população. O relator da proposta, que segue tramitando no parlamento, foi o deputado Márcio Machado. É uma sirene de alerta quando tiver alguma questão de catástrofes naturais nos municípios. Então, de repente, vai e estourou, tem uma chuva muito forte. Então, pode ser que amplie o leito do rio. Então, vai soar para que as pessoas possam se orientar e organizar as coisas, levantar os móveis ou ter que sair daquelas casas. O deputado André de Oliveira, que assumiu por 30 dias uma vaga na Assembleia Legislativa como suplente do deputado Matheus Cadorim, utilizou a tribuna do parlamento para fazer um balanço da passagem pela Alesc. Natural do município de Tijucas, André é engenheiro e especialista em gestão empresarial. Nas eleições de 2022, recebeu 12.165 votos e ficou na primeira suplência do Partido Novo. O parlamentar destacou as ações realizadas ao longo desses 30 dias. A Assembleia aqui me acolheu muito bem, os deputados contribuíram para que a gente conseguisse avançar os nossos projetos. Conseguimos aprovar um projeto de resolução em 30 dias, o que foi algo muito expressivo. A gente conseguiu entregar muito resultado, fizemos fiscalizações ao redor do Estado, visitamos escolas, hospitais. A gente conseguiu ir para Brasília buscar respostas para as nossas questões regionais de Itapema e da região. Então, assim, a gente conseguiu entregar muita coisa. A Assembleia Legislativa realiza na terça e na quarta-feira da próxima semana a segunda edição do programa Alesc Itinerante. A iniciativa, que marca os 190 anos do parlamento catarinense, consiste na transferência temporária da sede do Legislativo para municípios do interior, com prioridade para as pautas regionais. Dessa vez, será a cidade de Joinville que receberá as sessões ordinárias e reuniões das comissões permanentes. Haverá também um espaço destinado aos pronunciamentos de entidades regionais, que serão indicadas pelas bancadas regionais da Alesc. As atividades em Joinville serão realizadas no Centro de Convenções e Exposições Expoville. Ao longo dos próximos meses, o programa Alesc Itinerante, que já esteve em Blumenau, irá também para Criciúma, Lages e Chapecó. O Alesc Itinerante fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!